Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Negócio que foi, larguei a base de tutela Enfeitiçado por uma linda dozela Me apaixonei por ela e caí na tentação Segui seus braços por esse mundo lá fora Cansou de mim, foi embora e me deixou na solidão Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Negócio que foi, larguei a base de tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Eu não pensei que essa mulher fosse assim Fez jurar de amor pra mim, mas foi tudo falsidade Depois que usou e acabou o meu dinheiro Deixou sozinho o maqueiro no mar da tristeza ou nada Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, larguei a base de tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Hoje jogado pelos pares dessa vida Me entregando a bebida pra esquecer a minha dor Sem ter amigos, sem patrão, tô desprezado Sou um vaqueiro acabado por causa do nosso amor Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, larguei a base de tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Hoje jogado pelos pares dessa vida Me entregando a bebida pra esquecer a minha dor Sem ter amigos, sem patrão, tô desprezado Sou um vaqueiro acabado por causa do nosso amor Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, larguei a base de tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, larguei a base de tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Teu cheiro de mato me seduz, teu corpo me deixa ferroado Suas asas, suas penas, me encanta essa menina, eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo, quando te encanto e te vejo, chego até flutuar Se prende meus braços, neném, deixe meu corpo eu sonhar Se me chamas eu lembro, se não me chamas eu lembro assim eu vou Te amar, sou vaqueiro do meu lar, te amar, tô ferrado, eu sou teu gato Te amar, sou vaqueiro do meu lar, te amar, tô ferrado, eu sou teu gato Teu cheiro de mato me seduz, teu corpo me deixa ferroado Suas asas, suas penas, me encanta essa menina, eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo, quando te encanto e te vejo, chego até flutuar Me prende meus braços, neném, deixe meu corpo eu sonhar Se me chamas eu lembro, se não me chamas eu lembro assim eu vou Te amar, sou vaqueiro do meu lar, te amar, tô ferrado, eu sou teu gato Te amar, sou vaqueiro do meu lar, te amar, tô ferrado, eu sou teu gato O meu palco no CD, pêsca, meu irmão, não passa no calazão Segura meu calão no CD, o meu irmão, me deixa o abraço, vai galera É de São Paulo, pão e eu sou teu gato Teu cheiro de mato me seduz, teu corpo me deixa ferroado Suas asas, suas penas Enquanto essa menina Eu fico ferrado Aumentar mais o meu desejo Quando eu te encanto e te vejo Chego até tu do ar Já perco em teus braços, neném Deixe teu corpo e eu sonhar Se me chamas, eu venho Se não me chamas, eu venho assim Eu vou te amar Sou raiqueiro, meu ar Te amar, tô ferrado, eu sou teu gato Te amar, sou raiqueiro, meu ar Te amar, tô ferrado, eu sou teu gato Te amar, sou raiqueiro, meu ar Te amar, tô ferrado, eu sou teu gato Te amar, sou raiqueiro, meu ar Te amar, tô ferrado, eu sou teu gato Ei, meu careguinho de Pinheiro, meu irmão Ei, 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 junção mundial Ei, 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 ei Segura, o baqueiro vai no meu braço e meu irmão Ei, se arrede ouro e busquei o banheiro, tia, tia, tia Ei, meu parque, o baqueiro vai no meu braço e meu irmão Abra a boteira, o boi, batacara, correndo com medo, batacado, dois agora do baqueiro, a derrota O cavalo se agita, o vaqueiro vai no meu braço Abra a boteira, o boi, batacara, correndo com medo, batacado, dois agora do baqueiro, a derrota do boi Tratadores agita, cavalo, beado, ai, mãe, carinho Quando montar, não furar, não bater, não mexer, é esporte Pra prazer, primaria, infame, direito, três artista muito popular, nas corridas não podem pautar Cavalo e boi, vaqueiro, o exército muito popular, nas corridas não podem pautar Cavalo e boi, vaqueiro, vaqueiro, o cavalo e goi Mulha, sem bucha gelado, se ela manda chapa a boca, é o show da vaqueira Vaqueiro, cavalo e goi, mulha, sem bucha gelada Se ela manda chapa a boca, é o show da vaqueira E o vaqueiro fazendo burrito, derrubando no meu da paz O banca e o vaqueiro aplaudem, se o vaqueiro cair a chanar O vaqueiro fazendo burrito, derrubando no meu da paz Se o vaqueiro cair, se o vaqueiro cair a chanar O meu barco é a travações, segurando o vaqueiro vai no meu rão Vai no meu barco a linguagem, meu vaqueiro ir É de São Paulo, Vanderilson C.P. O cavalo se agindo, é vaqueiro pra parar A da ponteira, o boi, bata a cara Correndo com medo, pra pegar os dois Agora o vaqueiro é a derrota O cavalo se agindo, é vaqueiro pra parar A da ponteira, o boi, bata a cara Correndo com medo, pra pegar os dois Agora o vaqueiro é a derrota do Flore Tratadores ajeitam o cavalo, derrubando no meu da paz O vaqueiro quando montar, não furar, não bater O bicho é esporte que na paz Cremio, fama, alegria e direito Três arco está muito popular, nas corridas não podem faltar Cavalo e boi, baqueiro Três arco está muito popular, nas corridas não podem faltar Cavalo e boi, baqueiro Vaqueiro, o cavalo e boi Mulha, cê, beija, gelada Se ela manda xa pra volta, é o show da vaquejar Vaqueiro, calado e boi Mulha, cê, beija, gelada Se ela manda xa pra volta, é o show da vaquejar O vaqueiro fazendo burro, derrubando o meu da paz O vaqueiro, o vaqueiro aplaude, se o vaqueiro cair Se o vaqueiro cair a chocar Se o vaqueiro cair a chocar Campeões de toda raça Onde corria era show Para o estado correu Aonde correu venceu Depois que envelheceu Seu dono jogando Um cavalo abandonado Se porventura falasse Toda vez que seu olhasse Jogava mesmo a pés Não me salve no revés Não me deixe perder peso Porque que não despeço A gente quando envelhece Se a natureza me desce Um cargo bem importante Eu fui se representando De vaqueiros e piões Com todo mundo reunia Pouco na causa varia Boa aposentadoria Pra vai nos cavar Boa aposentadoria Existem cavalos bons Pelos todo destreza Esquecido do ronçado Sem boa alimentação Quanto que eles conquistaram Mas depois se machucaram Seus donos me retiraram Dos feste lá de morão Eu mesmo conheço Um que ganhou diversas paz Campeões de toda raça Onde corria era show Para o estado correu Aonde correu venceu Depois que envelheceu Seu dono jogando Um cavalo abandonado Se vem no cura falas Toda vez que o dono Se jogava mesmo uma pressa Não me solte no revés Não me deixe perder peso Porque que não despeço A gente quando envelhece Se a natureza me desce Um cargo muito importante Eu fui se representando De vaqueiros e de piões Com todo mundo reunia Hoje está em casa da Maria Pou a aposentadoria Pra todos cavalos Pou a aposentadoria Pra todos cavalos Pou Achei no meu travesseiro, fio de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis, uma calcinha amarela E me deixou aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Achei no meu travesseiro, fio de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis, uma calcinha amarela E me deixou aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Não deixou seu telefone, nem eu sei o nome dela Ficou guardar teu nariz, o cheiro do perfume dela E me deixou aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Foi só uma noite de amor, não pedi mais notícias dela Nem se ela é casada, foi saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Eu sou a barcadinha, sigo a rapazza do quarto do irmão É de São Paulo, Vanderilson CD Seu super som dela mora, corria pros braços dela Se ela tem o resto marido, eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Foi ela Achei no meu prazer, o fio de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis, uma calcinha amarela E me deixou aqui no chão, no frio da solidão Eu sou a barcadinha, meu prazer, eu tô louco Foi aquela tua minha minha Segura a rapazza Não deixou seu telefone, nem eu sei o nome dela Ficou guardado no nariz, o cheiro do perfume dela E me deixou aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Seu super som dela mora, corria pros braços dela Se ela tem o resto marido, eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão, no frio da solidão Por causa dela Pra não ficar aqui no chão, no frio da solidão Por causa dela Segura o roqueiro, o sergipe Meu rádio vai dirir que a sua merda Fala pra banda, vai descer Meu padrôncio É de São Paulo, Vanderilson C.P. Seu beijo me remendo, não tenha pena, me mata envenenado Deixei beijar na sua boca pequena, linda morena do cabelo cacheado Ô moreninha, se seu beijo me remendo, não tenha pena, me mata envenenado Deixei beijar na sua boca pequena, linda morena do cabelo cacheado Ei, meu padrôncio, Vanderilson C.P. Seu beijo me remendo, segura a rede Ei, ei, solzinha, se ele vai Bande a brasa que aperta tua mão, teu coração fica logo acelerado Fui avisado que eu te amava lá pelo, a linda morena do cabelo cacheado Ô moreninha, se seu beijo me remendo, não tenha pena, me mata envenenado Deixei beijar na sua boca pequena, linda morena do cabelo cacheado Seu beijar na sua boca pequena, linda morena do cabelo cacheado Seu beijo me remendo, seu beijo me remendo, não tenha pena, me mata envenenado Deixei beijar na sua boca pequena, linda morena do cabelo cacheado E a estação morró, escuta da rede ouro, a rapaziada Tá todo obrigado aqui Esse batom que você está usando, tô me falando, boca a boca falado Já tá pensado que não é outro batom, ele é como que me deixa emocionado Ô moreninha, se seu beijo me remendo, não tenha pena, me mata envenenado Deixei beijar na sua boca pequena, linda morena do cabelo cacheado Eu gosto muito de olhar a sua cor, quero o calor do seu corpo conceado Seu rosto limpo com a sua sobrancelha, com mel da beira, seu beijinho é comparado Ô moreninha, se seu beijo me remendo, não tenha pena, me mata envenenado Deixei beijar na sua boca pequena, linda morena do cabelo cacheado Ô moreninha, se seu beijo me remendo, não tenha pena, me mata envenenado Ô moreninha, se seu beijo me remendo, não tenha pena, me mata envenenado Deixei beijar na sua boca pequena, linda morena do cabelo cacheado Ô moreninha, se seu beijo me remendo, não tenha pena, me mata envenenado Deixei beijar na sua boca pequena, linda morena do cabelo cacheado Ô moreninha, se seu beijo me remendo, não tenha pena, me mata envenenado Música Ô moreninha, se seu beijo me remendo, não tenha pena, me mata envenenado Lá no barra onde eu moro, tem um lado demorando Me apaixonei por ela, uma mista completando Fiquei louca, apaixonado, mulher do shopping apertada Vai acabar me matando O povo de hoje em dia só vive me censurando Vem ser um pisca de olho, diz que a gente está se amando Deixa o caso complicado, mulher do shopping apertada Vai acabar me matando Da sua casa pra minha o terreiro é se encontrando Todo dia lá de casa eu ouço você brigando Dizendo que eu sou culpado, mulher do shopping apertada Vai acabar me matando Quando eu vejo na praça ou na rua desviando Com a roupinha ligada do corpáscoa mostrando Tudo seu é cobiçado, mulher do shopping apertada Vai acabar me matando Meu corpo além de bem feito, deixa todo mundo olhando O seu olhar saindo e vai a todo conquistando Você me deixa agamado, mulher do shopping apertada Vai acabar me matando Gosto muito de bem feito, só quero estar ali olhando Gosto muito de lhe ver, só quero estar ali olhando Se eu andar meio que passeio, faz eu me deitar pensando Num pedaço de pecado, mulher do shopping apertada Vai acabar me matando Ela tem os lábios lindo com sorriso sobrando Parece o brilho do sol quando o dia vem raiando Com seu olho atrapalhado, mulher do shopping apertado Vai acabar me matando Vou terminar a doada que o povo está gostando Parando em mulher nova que anda se rebolando É lindo o seu rebolado, mulher do shopping apertado Vai acabar me matando É o Rancho Amoroso É de São Paulo, Vanderilson CT Namorei uma mulher na festa de maquejar Menina nova e sensata desse copinho de viola Acordei de manhãzinha com o sol pela janela Levantou e foi embora e eu fiquei pensando nela Depois saí pelas ruas tentando me encontrar Na avenida do barzinho, sem ela não quis voltar E a noite foi chegando e eu pego na bodega A noite eu dormi na praça, mas dormi pensando nela E eu fiquei desse jeito, vaqueira apaixonado Levando a vida de gato Perguntando aonde foi Aquela mulher ingrata Feito atriz de novela Posso até errar o boi, mas erro Pensando nela Se vou dirigir um carro, faço a maior confusão Isso no acelerador é a minha solução Me afirma na direção Esqueço o freio na baguela Posso andar na compramão, mas antes pensando nela Quando eu chego na festa, já vou cantando tuada Tomando cana no bar, no trilho de uma barraca Já vou cantando remete, pras mulheres cintarela Deita a cara da cachaça, mas bem pensando nela Quando eu chego no bar, peço lá pra beber O garçom pergunta por que eu vivasse desse jeito Batendo cana no peito e olhando da janela Eu respondo, esse é meu jeito de tentar esquecer ela Batendo cana no peito e olhando da janela Eu respondo, esse é meu jeito De tentar esquecer Meu padre é justo para isso, meu irmão Oh, minha vaqueira ama do meu Brasil Seca a rede de ouro e busca pra meus senhores vaqueiros Meu padre ali é o Macedê, meu Tutu, seu demoral Um forte abraço ao Tutu, seu dedo pesqueira vaqueiro Um forte abraço a vaqueira ama do meu Brasil Eu sou um filho sem sobe Que só nasci pra sobe Eu sou um filho sem 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 sobe Que só nasci pra sofrer Vivo triste abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não resiste Pra mim não resiste Pés no mar A vida feita é É muito melhor Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai testou, três olhos comprou O remédio me deu Pra minha infelicidade Eu fiquei na roupa andar Não teve Eu sou um filho sem sobe Só fico, papai, na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não fico, meu irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida De me botar a benção Portanto, quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa ao dia sem comer Sua caninha é o chão E o seu cançô é o pão Quando acha que ele deu Eu aqueiro ter Meu amigo que cê desce Meu irmão Vai dançar aqui E os outros meninos Não passam por perto de mim Magando Porque tem roupinhas nove E as velhas se rasgando Aumenta meu sofrer Se eu tivesse meus pais Não devia assim, meu irmão E a WC borda meu raca E a Cobi não vejo ela E começa a chamar Mas ela não me responde Falta o mesmo lugar E amanhã procuro ela Depois acendo a vé E aí começa a rezar Se eu tivesse uma mãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, quem será de mim? Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Está separada de mim Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amar Porque sou pequeno e ninho Nesse mundo eu separado Agora vou terminar Peço para não desprezar Meus filhos abandonados Eu agora vou terminar Peço para não desprezar Meus filhos abandonados É de São Paulo Papai me diga como vai, mamãe querido Os meus irmãos e meus colegas camaradas O meu carro, o meu carro de boi E o curral, onde eu prendia a boi Mas o meu carro, o meu carro de boi E o curral, onde eu prendia a boi Meu raqueiro, eu tô indo É de São Paulo Segura meu irmão É de Paz, o seu irmão É de Paz, o seu irmão É de Paz Descunçado do Rio Grande do Morte Se arrendou no vacão Papai me diga como vai, nossa paz Aquela casa que fui, nasci de criado Foi lá papai que aprendi a ser um vagueiro Corri no campo e a boi Chamando o gás Foi lá papai que aprendi a ser um vagueiro Corri no campo e a boi Chamando o gás É o W sem bordado W sem bordado Vai matar o Brasil Ei, 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 ei Corta de couro, se ela vem, corta bem Meu irmão, minhas pernas, ela é de brospeitral Meu quadrapeito, meu cachorro pergueiro Me esperando na porteira do porrar Meu quadrapeito, meu cachorro pergueiro Me esperando na porteira do porrar Ei, meu pato, baixinho Se ela vem de ouro buscar pra minha irmã Ei, meu pato, ó, dói, se não vai me ver Ei Papai, eu lembro da noite do ará Da sua queixa, a mão de você me levar Foi com você que aprendi, sei que é o seu melhor Ouvi nas lindas canções que você cantar Foi com você que aprendi, sei que é o seu melhor Ouvi nas lindas canções que você cantar Eu aqui no centro desse giro Segura na minha irmã Oi, ponteira, moda, polota, moda, tiririricação Mas... Hoje, distante do meu pedaço de chão Meu coração pedido pra voltar Pra minha gente, quem está me esperando Eu tô rando, ansioso, pra rolar Pra minha gente, quem está me esperando Eu tô rando, ansioso, pra dançar Ei, 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 ei Ei, meu pato, tá aqui, toma sua roupa, rapaziada, meu irmão Sim Cama aí, que vai ver, meu louco A preta, assim, é o acampo É de São Paulo Vandemilson, CD É de São Paulo Ah, te agrofé, guarda, segura, meu irmão Eu aqui no horário Em uma amazônia Fiquei, saí, na dança E a procurada, um grande amor Parei em passinho da minha cidade Com três amigos que me avisou Em uma amazônia Fiquei, saí, na dança E a procurada, um grande amor Parei em passinho da minha cidade Com três amigos que me avisou Tá tendo uma queira Você quer ir, vamos lá Lá tem muita morena Forrói, tem boi pra derrubar Entramos no carro, seguindo o destino Na uma cidade, lá no interior Chegamos no carro e lá na vai Já numa linda morena Já vem corredor E a capinha Vamos passar a agarrar Que eu sou mulher que amava Que ele forró E vida ligada Vem a capinha Vamos passar a agarrar Que eu sou mulher que amava Que ele forró E vida vinha parcentando Com o vinte da vó E da vela Na gareira Caralho, tudo só não rindo Vamos pegar Do casicado Fechado Pra derrubar todo o braço Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer o meu passo Pra derrubar todo o braço Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro É de São Paulo Vão bem, eu sou o Ct Marco Antônio Leandro Que está fazendo a festa Obrigado Para os vaqueiros do Brasil Ele já tá convidado A minha terra limosa Nossa querida missada Pra o festival A vida Eu faço arrepiado Meu irmão Se eu sou do clás tem hora É quem faz O festival verdadeiro Ontem o leque A minha patrões São iguais Do seu vagão Todos os finais de semana Ou da segunda semana Em cada mês de janeiro Isso é rindo, meu irmão Mas é do clima Mas é do clima Que a festa fica melhor Pegado rolando na faixa Cheia a estrala O mocotó Os palcos melhores têm E o forrozeiro que manda Fazendo o trem Bela princesa das matas Capita dos fazendeiros Terra de mulher bonita Que é a paixão do vagueiro Já está nos festivais Melhor que eu não Ter paz Nós Nasce E pra festar Fica melhor Todo o clás tem hora É quem faz O festival todo É assim que a gente faz Eu vou mudar de mão fechada Balançar na segunda olhada Seis 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 A mulher bonita era ela, era uma delas Quando essa mulher passava, os cabras arrepiavam Só ganhava o que eu quero Eu fiz de tudo o que podia pra chamar sua atenção Pensei nela muitas dores com amor no coração Um dia ela passou, o nosso olhar se cruzou E eu caí na perdição Não demorou muito tempo e eu já gostava dela Ela gostava de mim, coisa perfeita era aquela Como eu não tinha nada, parada pra minha amada Dei minha vida pra ela Foi feliz mas há um tempo, era tudo o que queria Não precisava de nada, pois tudo ela fazia E quando a gente se amava, meu corpo inteiro suava E o corpo dela tremei E era um dia difícil, ela não se acostumou Por mais que eu passasse pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão, só restou a solidão Quando ela me deixou Ali abracei chorando, pedi pra ela ficar Falei do que a gente tinha, que aquilo ia mudar Mesmo assim ela se foi E só restou de nós dois A saudade pra guardar Passei o tempo perdido Sem comer e sem dormir Eu não tinha nessa vida Mais motivo pra sorrir Só conseguia chorar Quase queria me matar Pelo amor que eu perdi Mas pra curar o meu desdosto Tomei uma decisão Jamais por mulher alguma Vou abrir meu coração Quero esquecer esse papo Com mulher, cerveja e gado Pra escorri-da de morão Seguem Seguem o paquete Quero esquecer esse papo Com mulher, cerveja e gado Falando bem Pelo chão Seguem Raquel É o teu papo Aqui pra mais só Rapaziada, rapaziada É o teu papo É o teu papo É o teu papo É o teu papo É de São Paulo Vanderilson CP Eu já sofri também Chorei Mas sozinho fiquei Perdi quem é o tanto também Não encontrei outro igual Mergulhado na tristeza Viajei na incerteza Encontrei minha princesa Perdi nada a gata Mas quando ela percebeu Que realmente era eu A consciência do meu Vem correndo me abraçar Seu corpo todo suando As suas mãos tremulando E ela me abraçando A começou a chorar Eu disse minha princesa Eu disse minha princesa Tá vendo tanta beleza Eu te falo com franqueza Tudo isso é ilusão Estão vendo aquelas crianças Andando pela calçã São crianças abandonadas Estão vendo aquelas meninas Encostada na esquina Você nunca imagina Qual a sua produção Saio da casa dos pais E agora não volta mais Se tem por 10 reais Pra pagar a sua atenção Se você quiser voltar Pro nosso velho lugar Eu posso me perdoar Sem mais nada no coração Minhas mãos são calejadas Do carro de manchão Eu tenho a vida honrar Feito pra alcance Cidadãos É de São Paulo Vanderilson C.P. Vida de Vaquã Também chegando para a minha irmã Vida de Vaquã 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 Não sou vaqueiro, mas gosto de vaqueirado, de forró, de cachaçado, de uma mulher bonequeira, não ando a cavalo Eu só ando de carro, mas sou doido por ribado, das mulheres da vacacerra Não sou vaqueiro, mas gosto de vaqueirado, de forró, de cachaçado, de uma mulher bonequeira, não ando a cavalo Eu só ando de carro, mas sou doido por ribado, com as mulheres da vacacerra Vaqueirada é um esporte, do nordeste brasileiro, de mulher e vaqueiro, que gosta de forrosar Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo, todo dia estou querendo uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chatear ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar, sexta, sábado e domingo e segunda, sem separar Ai, 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 uma mulher pra xodosar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda sem separar Ô meu pai japonês, segura meu irmão Ai, meu pai não libera, segura meu irmão Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Que eu fiquei toda amestado e não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Que eu fiquei toda amestado e não sabia nem falar Ela era uma morena Dos olhos emverdeados Do corpo bem calculado Tinha um cabelo grande Nós caímos no forró E fica só vai dançar Só não doido, naninã O forró se acabou Todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor Só não doido, naninã O forró se acabou Todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor Só não doido, naninã Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Que eu fiquei toda amestado e não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Que eu fiquei toda amestado e não sabia nem falar E ela era uma morena Dos olhos emverdeados Do corpo bem calculado Tinha um cabelo grande Nós caímos no forró E fica só vai dançar Só não doido, naninã O forró se acabou Todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor Só não doido, naninã O forró se acabou Todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor Só não doido, naninã Oi, é o Parque Jota Caldinho É em Surumi, vaquei Oi, é em setembro, tem a rede Eu não busco café Meu querido João Valdez, segura o vaquei Oi, meu vaqueiro Aurélio, segura o meu irmão É dia 2 de dezembro, tem a rede Eu não busco café E eu não busco café, meu querido João Valdez, segura o vaquei Oi, meu vaqueiro Aurélio, segura o meu irmão Se eu resolver ir embora em outro lugar Eu vou chorar com saudade de expor Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar vou querer beber de novo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar vou querer beber de novo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar vou querer beber de novo Ninguém consegue diversão de noite a dia Porque esfria a esteira da paixão Tô quase louco, tô querendo achar um jeito Pra o meu peito não dormir na solidão Tô quase louco, tô querendo achar um jeito Pra o meu peito não dormir na solidão Se eu olhar brilha muito mais galho da estrela Sem poder vê-la, fico condenando o meu Vou pelo mundo atrás de alguém pra me querer Cadê você? Cadê o mundo e cadê eu? Vou pelo mundo atrás de alguém pra me querer Cadê você? Cadê o mundo e cadê eu? Já fiz promessa pro meu santo, por que é dor Mas minha dor dá só dozinha da mãe Eu já bebi, eu já dormi, eu já sonhei Já me acordei, me dei cachaça novamente Eu já bebi, eu já dormi, eu já sonhei Já me acordei, me dei cachaça novamente Ô, meu irmãozinho que era aqui da ambulância, sim Ô meu pai, o Fabiano do louco Vai dançar, meu irmão Uma chuva de saudade veio cair Dentro do meu coração, não sei porquê Ainda está dentro de mim, não quis sair Amagurando meu viver Quando me vi me apaixonei Depois perdi a esperança de viver Junto de mim, meu coração me avisou Eu acordei, não posso ser feliz assim E eu sei que vou viver sem ter prazer Sentindo a falta de um amor Que é você, você, tudo que eu fiz Mas não estei, meu amor é pra valer Por isso eu sempre estou sofrendo, sofrendo Estou sentindo falta de você, meu grande amor Por isso eu sempre estou sofrendo, sofrendo Estou sentindo falta de você, meu grande amor Por isso eu sempre estou sofrendo, sofrendo Estou sentindo falta de você, meu grande amor Mais uma chuva de saudade veio cair Dentro do meu coração, não sei porquê Ainda está dentro de mim, não quis sair Amagurando meu viver Quando me vi me apaixonei Depois perdi a esperança de viver Junto de mim, meu coração me avisou Eu acordei, não posso ser feliz assim E eu sei que vou viver sem ter prazer Sentindo a falta de um amor Que é você, você é tudo que eu quis Mas não estei, meu amor é pra valer Por isso eu sempre estou sofrendo, sofrendo Estou sentindo falta de você, meu grande amor Por isso eu sempre estou sofrendo Estou sentindo falta de você, meu grande amor E eu sei que vou viver sem ter prazer Sentindo falta de você, meu grande amor E eu sei que vou viver sem ter prazer Sentindo falta de você, meu grande amor É de São Paulo, Vandem, eu sou o Cedé Deixa, deixa, deixa meus olhos chorar Deixe, deixa, deixa minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixe de me lembrar de você Deixe, deixa, deixa meus olhos chorar Deixe, deixa, deixa minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixe de me lembrar de você Não vou sair com qualquer um amor Ainda vou ficar com alguém, só não me deixe Porque, meu bem, o que eu quero é só você Porque na vida o que eu preciso é te amar Você vai me amar, teu amor é ser amado O amor do amor é ser amado, nunca, 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 se acabar Você vai me amar, teu amor é ser amado O amor do amor é ser amado O amor do amor é ser amado, nunca, nunca, se acabar Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixe de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixe de me lembrar de você Não sei por que você partiu pra todo instante Não sei por que você se fez sem me deser Não sei por que você saiu às escondida Sem me deixar se fosse ao menos pra lhe ver Me digo, meu amor, você está muito enganado Pois sabe que essas coisas vai fazer eu lhe esquecer Me digo, meu amor, você está muito enganado Pois sabe que essas coisas vai fazer eu lhe esquecer Deixe, 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 deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixe de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha mão doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixe de me lembrar de você E essa boa eu quero oferecer a churrascaria Gibão Lá de Serra do Ramalho, Bahia Meu gibão velho remendando De tanto eu correr rasgou Me faz voltar ao passado Nos tempos do meu avô Em noventa e oito anos Vem um cristão desumano Levou, me deixou em pânico Sentindo tristeza e dor Ninguém somava o valor Daquele velho gibão Um vaqueiro sem pudor Me fez essa traição Usa outro não tem jeito Me sinto insatisfeito Porque veio um mau sujeito Levou meu gibão de couro Meus olhos são rio de choro No meio da rapaziada Fico olhando meus colegas Entrar na mata fechada Já foi meu lençol, meu forro Sem meu gibão eu não corro De desgosto eu quase morro Pra mim morreu raquejada Tanta festa organizada Pra correr foi na madeira Dez de pão novo não serve Pra mim dá uma carreira E o consolo que me resta Quebra meu chapéu na testa Fica bebendo na festa De guarda, peito e peneira Eu peço a classe vaqueira Que brinque sem ter desaforo Não inveje seus colegas Quando ele pega um touro São palavras de Zé Dinga Que se afastou da catinga Porque levaram a míngua Seu gibão velho de couro São palavras de Zé Dinga Que se afastou da catinga Porque levaram a míngua Seu gibão velho de couro Oi, saudade, disse a rei de ouro vaqueiro Oi, vaqueirama do meu Brasil Minha rapaziada da Bahia Eu vejo o coração da vaqueirama, meu irmão Oi, meu pataripaí É de São Paulo Vanderilson CD Porque você disse adeus Porque você quer voltar Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Porque você só me fez sofrer Porque você disse adeus Porque você quer voltar Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Não adianta não ficar mais Deixa minha vida não viver em paz É muito triste, mas vou ter que esquecer Você só me fez sofrer O seu amor pra mim já não importa mais Hoje voltou, agora está sozinha Não vai ser minha, não será jamais Cadê o cara que jurou Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Porque você disse adeus Porque você quer voltar Você só me fez sofrer 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 Não adianta não ficar mais Deixa minha vida não viver em paz É muito triste, mas vou ter que esquecer Seu amor pra mim já não importa mais Hoje voltou, agora está sozinha Não vai ser minha, não será jamais Cadê o cara que jurou Te fazer feliz Te iludiu e te passou pra trás Porque você disse adeus Porque você quer voltar Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Porque você disse adeus Porque você quer voltar Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Ei, ei, meu parque Oi, meu sarai É barabeiros É mais do Rio Raqueira lá do Pará Segura, meu irmão, alô, todos Alô, pobreza, segura, o Raqueira E a santuado eu ofereço A Paula e a Gabi do Parque Frajola Lá em Serrinha, Bahia E toda minha rapaziada lá de Serra do Ramal Segura que se arrede em ouro É de São Paulo É de São Paulo Vanderilson CD A terra da minha paixão Minha Serrinha Minha deusa adormecida Terra querida Quem dei meu coração Ei, vida de gato Ei, ei, ei Faz taboiada Nove em janeiro Se passaria distante Da bandeirante Longe da felicidade Quando eu pensava Em viajar do sul Pra o norte O meu transporte Era o carro da saudade Ei, ei Vida de gato Ei, ei Faz taboiada Sofri demais Indo embora pra outro canto Tarde distante De tristeza até chorei Ei, ei Deus me livrando De fome, peste e guerra Da minha terra Nunca mais ausentarei Ei, ei Vida de gato Ei, ei Faz taboiada Mas já parei De chorar E de sofrer Posso dizer Posso dizer Meu bom Deus Muito obrigado Agradecendo Ao apoio Do meu povo Canto de novo No lugar Que fui criar Ei, ei Vida de gato Ei, ei Faz taboiada Quando eu cheguei Quando eu cheguei No casé Quando eu nasci Da sala Ouvi o barulho Da cozinha Era Era Meus pais Que estavam Me esperando Cantei Chorando A toada Pra serrinha Ei, ei Vida de gato Ei, ei Faz taboiada Ei, ei Ei, ei Roqueiro Roberto Meu irmão Segura Roqueiro Vai pata no alto Segura Meu irmão Vai O Mulher de gato O Mulher de gato Meu amor Tira o certeiro Deixa eu ver se vai Queira apaixonar O Mulher de gato O Mulher de gato Meu amor Tira o certeiro Deixa eu ver se vai Queira apaixonar Sou um vaqueiro afamado Pelo mundo campeão Sempre sou entre os primeiros Derrubando o boi no chão Mas naquela vaqueirada Não sei o que aconteceu Quando lá da arquivancada Um mole cruzou no meu Quando eu fiz valeu foi Quem caiu no chão fui eu Era uma mulher tão linda Rodeu de passarela Que por mais que eu tentasse Não tirar dos olhos dela Levantei e batei a terra Batisteira do meu lado Foi dizendo companheiro Também já fui derrotado Pelo amor Tira o certeiro Daquela Mulher de gato É de São Paulo Vanderilson Se tem Eu saquei disparada Chegando em meu caminhão Tomei banho troquei de roupa Vindo em sua direção Chegando na arquivancada Ela não estava mais Dali eu dei meia volta Quase que caí para trás Quando eu a vi beijando Me abraçando Outro rapaz Fui beber com meus amigos Pra esquecer aquela cena No passado era alegria Eu me senti novena Quando uma mulher brigada Vem em minha direção Quem estava lhe abraçando Era um dos seus irmãos Eu perdi aquele prêmio Mas ganhei sem coração Eu perdi aquele prêmio Mas ganhei sem coração Ô mulher brigada Ô mulher brigada Meu amor tira o certeiro Deixou esse vaqueiro apaixonado Ô mulher brigada Ô mulher brigada Meu amor tira o certeiro Deixou esse vaqueiro apaixonado Ei, 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 oh Se arrendou o vaqueiro Ei, 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 oh Ei, 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 oh Meu padrão em cana, irmãos Segura arrendando a música, meu irmão Ei, meu padrão em cana, meu irmão Segura Era virar aquela água Segura o vaqueiro Meu padrão de merda Segura o vaqueiro Vai, vai Ô meu padrão de perna Segura o vaqueiro Vai, vai Ê, ei, 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 ei É doido de carro Ê, ei, 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 ei É doicaeiro Ô doido de carro chorava no curral do matador Seu olhar denunciar na tristeza de seu choro Eu saí a passos lento, consegui cortar o aço Antes que a faca de aço cortar seu cabelo Eu saí a passos lento, consegui cortar o aço Antes que a faca de aço cortar seu cabelo Ei, 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 é doido carro Ei, 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 é doido carreiro Foi logo abrir a porteira para o boi fazer partida Esperei ele correr a procura da bebida Ao invés dele sair e me cheirava e me lamia Como quem me agradecia por ter lhe salvado a mim Ao invés dele sair e me cheirava e me lamia Como quem me agradecia por ter lhe salvado a mim Ei, 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 é doido carro Ei, 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 é doido carreiro Estou fazendo um apelo aos donos de currais E não deixe os seus carreiros maltratar seus animais Solta o boi velho pro pasto, tira a canga do pescoço Peso só dá certo e moço, que boi velho não pode mais Solta o boi velho pro pasto, tira a canga do pescoço Peso só dá certo e moço, que boi velho não pode mais Ei, 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 é doido carro Ei, 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 é doido carreiro Eu mesmo já fui carreiro nas estradas do sertão Mas pendurei meu chicote e minha lara de ferrão Me pergunta todo mundo por que a justiça é lenta Tudo velho se aposenta, por que boi de carro não E pergunta todo mundo por que a justiça é lenta Todo velho se aposenta E por que boi de carro não Ei, 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 é doido carro Ei, 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 é doido carreiro Ei, 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 é doido carro Ei, 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 é doido carreiro Se for pra chorar eu choro Se for pra te ter eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez volta a sorrir Alô, perdão, meu patrão Até tu já foi laqueiro Até tu já foi laqueiro Na fonte você foi minha inspiração Fui seu vaqueiro Fui seu guia Das coisas mais lindas Das coisas mais lindas que eu já vi na vida Desperta os olhos Mas perde as mãos Se for pra chorar eu choro Se for pra te ter eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez No alto a sorrir Mas quando me vi sem você Do meu lar Fiquei sem chão Fiquei calado Me deixa ser teu vaqueiro Outra vez Eu juro pra sempre Fiquei calado Fiquei calado Fiquei calado Me deixa ser teu vaqueiro Outra vez Eu juro pra sempre Fiquei calado Fiquei calado Mas se for pra chorar eu choro Se for pra te ter eu quero Se for pra te ter eu quero Outra vez Volta a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra te ter eu quero Se for pra te ter feliz Outra vez Volta a sorrir Puxa menino Se arregue Ele busca a pé Meu Deus Arrocha Se for pra te ter eu quero 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 Música 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 Música